O Mercado Pago liberou nova função para os seus clientes É isso mesmo galera, se você tem conta no Mercado Pago, Cartão de Crédito e Mercado Crédito Fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a nova função que o Mercado Pago liberou sem enrolação Então se você já gosta aqui do conteúdo referente a conta digital, cartão de crédito e muito mais Deixa que abate seu like nesse vídeo e vem comigo conferir todo o passo a passo dessa nova função Mas antes de começarmos, quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação nesse final de ano Inclusive vou deixar o meu e-mail para solicitação do convite para o cartão de crédito Trig Que está com uma boa taxa de aprovação nessa reta de final de ano E ainda vou deixar disponível para você o link para participar do nosso grupo de WhatsApp Aqui do canal Silveira CX de forma totalmente grátis, tá bom galera? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais E agora sem enrolação, vem comigo conferir a nova função disponível pelo Mercado Pago, tá bom? Bom galera, vou rapidamente estar logando aqui na minha conta do Mercado Pago Enquanto isso já aproveita para deixar seu like aí no vídeo e também se inscrever em nosso canal De forma totalmente gratuita Bom galera, após entrar na tela inicial do aplicativo aí, você já percebe de cara aqui abaixo Você tem uma pendência Importante, ativo reconhecimento facial como método de verificação Então, essa é a nova função disponível pelo Mercado Pago, né? É a verificação facial Claro, né pessoal, é mais um método de segurança Para quem tem investimento aí no Mercado Pago, né? Cartão de crédito e até mesmo a função Mercado Crédito, né? Sempre é uma proteção a mais para os clientes, né? Eu particularmente no início do ano Tive minha conta do Mercado Pago hackeada, tá galera? Não comentei aqui no canal, né? Não falei nada para ninguém Porém, foi algo muito estranho, né? Por conta de eu não ter fornecido nenhuma informação, né? Cheguei até a desconfiar que tinha alguns funcionários do Mercado Pago envolvido nesse ocorrido, né galera? Porque foi muito louco, mano Não pediu e-mail, não chegou para mim nenhum código de verificação Através de e-mail e também através do SMS Não chegou nada, né? Inclusive, pessoal, foi naquele período, né? Que teve mais de 300 mil pessoas que tiveram suas contas aí Hackeadas no Mercado Pago, ok? E aí, tentei recorrer, mas no fim não deu em nada, né galera? Acabei deixando de lado Mas enfim, pessoal Esse reconhecimento facial é mais um motivo aí de segurança, né? Para você que tem investimentos, né? Cartão de crédito e Mercado Crédito, ok pessoal? A gente sabe, né pessoal? Que de fato o que a galera quer é limite de crédito, né? Muitos clientes estão há mais de um ano aí Na expectativa de receber a função do cartão de crédito E muitos outros na expectativa de receber o aumento de limite nesse cartão, tá bom? Inclusive, pessoal, aproveita aqui e comenta abaixo Quanto tempo já faz que você tem conta no Mercado Pago E ainda não recebeu a função crédito? E você que já tem a função crédito? Quanto tempo que você está sem receber aumento de limite? Comenta aqui bastante abaixo, tá pessoal? Porque seu comentário é muito importante para a nossa comunidade E pode até ajudar a galera aí do Mercado Pago a observar, né? Quantas pessoas estão aí na expectativa de um aumento de limite no cartão E também da liberação da função crédito, tá bom? Bom galera, voltando aqui para o assunto, né pessoal? É a questão da ativação do reconhecimento facial Você vai estar clicando aqui nessa opção ativar Na realidade, pessoal, não é algo novo, né? Já está há um bom tempo aí disponível Porém, só agora o Mercado Pago decide notificar os seus milhares de clientes Com a ativação dessa função, ok? E aqui nessa tela fala o seguinte Ative o reconhecimento facial e reforce a segurança da sua conta Vamos usar o reconhecimento facial como um método de verificação Quando precisarmos confirmar que é você que está usando a conta Vamos pedir para você usar sua câmera para podermos te identificar Leva só alguns segundos Aí se você estiver de acordo, você vê na opção ativar A seguir, pediremos que você use sua câmera para escanear sua CNH Você também pode escanear seu RG Mas podemos demorar um pouco mais para validá-lo Procure um lugar com boa iluminação Tire o documento do plástico de proteção E enquadre-o no retângulo Confira se os dados estão legíveis E aqui pessoal, tem a opção continuar E abaixo sou estrangeiro, né? Caso você não seja residente brasileiro, ok? E após continuar, você vai fazer o scanner do seu documento De forma bem simples e facilitada E em seguida você vai tirar uma selfie do seu rosto, ok galera? E após isso, é só aguardar a análise e pronto O método de segurança já está ativado aí Na sua conta do Mercado Pago, tá bom? Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje, né? Com essa dica para você Que muitos clientes aí do Mercado Pago receberam E eu recomendo você ativar, pessoal Se você de fato tiver algum investimento, né? Cartão de crédito, Mercado Crédito Qualquer linha de crédito é disponível, tá? Sempre é uma segurança a mais, tá? Claro que isso não vai te proteger 100% Mas ajuda a dificultar mais aí A ação dos bandidos, ok? Se ficar alguma dúvida Deixa aqui nos comentários E é assim que possível E responder cada um de vocês, tá bom? E lembrando que aqui abaixo Eu tenho vários links de indicações Para abertura de contas Mais cartão de crédito Com ótima taxa de aprovação Nesse final de ano Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri